Onde você está? Muito bom dia, Jéssica. Bom dia a todos que acompanham o Bahia Noir. Nós estamos aqui na maior estação de transbordo de Salvador, a estação da Lapa, Jéssica, que de novo, igual a ontem, está bastante vazia. Vazia de ônibus e vazia de gente também. Muitas pessoas já evitaram vir aqui para a estação, já sabendo que ia ser muito difícil mesmo encontrar o transporte público. Por aqui até agora, desde as 6h15 da manhã, o horário que a nossa equipe chegou, só passaram mesmo ônibus do transporte complementar. Aqueles ônibus que são menores e que as pessoas estão utilizando para chegar até o trabalho. A gente vê aí o nosso repórter cinematográfico Pedro Moura, está mostrando imagens de passageiros que insistem, continuam aqui no ponto, esperando os transportes. Muita gente que a gente viu desde a hora que a gente chegou e que já tem mais ou menos 50 minutos, uma hora, aqui nos pontos, esperando. Informações importantes, Jéssica. O transporte clandestino não vai ser fiscalizado em todo o Estado durante esta greve de ônibus. A gente até fica se perguntando, né, quais seriam os motivos. E aí o governo disse que pode ajudar a população a se locomover. A gente pede apenas que as pessoas verifiquem se aquele transporte dá pelo menos para elas chegarem com segurança. Porque muitas vezes estes veículos utilizados não oferecem nenhuma segurança aos passageiros. É preciso pelo menos que as pessoas se preocupem com isso. Com relação às passagens para o interior do Estado, elas estão suspensas às vendas. Então, a Agerba informa que as pessoas que compraram bilhetes para esses dias devem ir até a rodoviária, ir até o guichê, para tentar remarcar essa viagem. Olha só quanto transtorno gerado para a população. E mais uma informação, aquele julgamento da greve que estava previsto para segunda-feira foi antecipado e deve acontecer amanhã, Jéssica. Pelo menos para a gente ver se essa greve acaba antes mesmo de que comece a próxima semana com todo este caos na cidade de Salvador. Voltamos com você, Jéssica. Obrigada, Luana. Eu queria manter aí a câmera. Dá para a gente voltar, continuar ali com as imagens, mostrar como está a estação da Lapa. Olha que imagem. Olha só. Pouco, algumas pessoas até, né, corajosas que estão aí. São 7 horas 11 minutos. É um horário que normalmente é movimentado essa estação. Não tem nenhum ônibus. Cadê os 40% que deviam estar rodando, os 60% em horário de pico? Não tem um, não tem meio, não tem nem o pneu de um ônibus aí para a gente contar a história. Vazia. Estação Fantasma. 7 horas 12 minutos. Essa é a estação da Lapa. E como a estação da Lapa estão as outras? A estação Pirajá, a estação Mussurunga, a estação Iguatemi. Olha aí. Olha aí essas imagens ao vivo da estação da Lapa, essa situação. Quem se arrisca aí, passa horas. Olha aí. A outra se cansou, se sentou para esperar. Se sentou aí na calçada mesmo, vai esperar sentado mesmo. Porque não vai vir, vai demorar, viu? Se chegar. Isso aí está esperando o transporte complementar, porque o regular não vem. O regular não vem e não estão cumprindo a ordem judicial. Temos imagens aí da torre. Vamos mostrar um outro ponto de Salvador. Como é que está? Olha aí. Aí a sua direita, imagens da Avenida.